Os combates estendem-se por quase todo o país, na costa do Marfim. Os apoiantes de Alassane Ouattara abriram duas novas frentes. No leste, atacaram a cidade de Laodiba, a 5 km de Bonduku, próxima da fronteira kougana, e avançaram para sul, para Daloa, no coração da região do Cacau. O acidente dizem ter tomado o controle de Dhuekwe, uma cidade que estava nas mãos dos apoiantes de Lohang Bagbo desde 2003. Nas últimas semanas, os combatentes para Ouattara, o presidente eleito em novembro de 2010, tomaram quatro cidades e dirigem-se para o porto de São Pedro, um ponto estratégico de onde é exportada cerca de metade da produção nacional de cacau. Na capital, Abidjan, prosseguem os confrontos. As milícias de Ouattara tentam expulsar do centro da cidade os combatentes de Bagbo. A costa do Marfim voltou a mergulhar no impasse político e na guerra no final do mês de novembro, quando Lohang Bagbo se recusou a aceitar o resultado da eleição presidencial. que deu a vitória a Alassane Ouattara. Ouattara é reconhecido pela comunidade internacional como o presidente eleito da costa do Marfim.